O avião do Papa aterrissou pouco antes da uma da tarde, no horário local, no aeroporto internacional da capital jordaniana, Amã. Francisco pediu para que a cerimônia em sua chegada fosse simples. O líder católico foi recebido por representantes do reino da Jordânia e por autoridades religiosas, entre elas o patriarca latino de Jerusalém, Fouad Tawau. Depois, o Papa se encontrou com o rei Abdullah. O pontífice argentino, que defende uma igreja pobre e austera, realiza sua segunda viagem apostólica internacional depois da que fez ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude no ano passado. No estádio de Amã, ele foi recebido por milhares de pessoas. Mesmo com um forte esquema de segurança, pôde chegar bem perto de alguns fiéis. Em um discurso às autoridades, o Papa argentino reiterou a posição histórica do Vaticano de ser a favor de dois povos e dois estados em relação ao conflito entre israelenses e palestinos. Encorajo as autoridades do reino a perseverar em seus esforços para buscar uma paz duradoura para toda a região. Este grande objetivo, urgente, requer que seja encontrada uma solução pacífica para a crise na Síria, assim como uma solução justa para o conflito israelense-palestino. O pontífice também falou sobre religião. A liberdade religiosa é, de fato, um direito fundamental e eu não posso deixar de manifestar a minha esperança de que será mantida em todo o Oriente Médio e no mundo inteiro. A Jordânia é a primeira etapa da viagem de Francisco. Depois, o Papa vai visitar Belém e Jerusalém. Dgebيم A Jordânia A Jordânia A Jordânia A Jordânia Tchau.